As coisas vulgares que há na vida Não deixam saudades São as lembranças que doem Ou fazem-se sorrir Há gente que fica na história Da história da gente E outras decaem nem o nome Lembramos ouvi São emoções que dão vida A saudade que trago Aquelas que tive contigo E acabei por perder Há dias que marcam a alma E a vida da gente E aquela em que tu me deixaste Não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto A saudade que o fogo do amor Sob a chuva em instantes Morreram A chuva ouviu e calou Meu segredo à cidade E eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade E a diência Adi